A Sogra de Praga E no bom Jesus, maluco, me pôs ao vê-lo comer Com tanta ganância, enchendo a pança e sempre a morder Bifes fritinhos, 60 bolinhos, sardinhas 80 Carapáus grelhados, pimentos assados, cachorro escurenta Bacalhau assado, um galo grelhado, 6 dúzias de pão Cabrito assado, eu vim-me obrigado a dizer então Arruburra, arruburra, gosto de comer à farta Mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que aparta Arruburra, arruburra, gosto de comer à farta Mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que aparta Comeu carne assada, arroz com dobrada e um cozidinho Com muitos enchidos, nabos cozidos, costela e toucinho Comeu sopa e canja, um cento de laranja até fiquei mudo Bananas então, um cento de melão com casca e tudo Vinte litros de verde, ainda tinha cedo, bebeu água pan Maduro água ardente e toda contente, foi chá e café Acabou a comida lá aborrecida, cheia de coragem Ainda foi à cozinha e comeu sozinha do balde a lavagem Arruburra, arruburra, gosto de comer à farta Mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que aparta Arruburra, arruburra, gosto de comer à farta Mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que aparta Arruburra, arruburra, gosto de comer à farta Mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que aparta Arruburra, arruburra, gosto de comer à farta Mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que aparta Arruburra, 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 gosto de comer à farta